Deus, só tu sabes quem sou no meu quarto escuro Só o teu, teu amor em mim revela a sua dor Constrangido eu sou por essa festa de amor E o que eu quero é cantar ao Deus que me salvou Exaltado em sua glória, me perdeu na adoração Mas não só de palavras, vive a minha adoração Vou demonstrar com a minha vida, toda a minha devoção É que eu sou livre É que eu sou livre Deus, eu sou livre Eu sou livre Só tu sabes quem sou no meu quarto escuro Só o teu, teu amor em mim revela a sua dor Constrangido eu sou por essa festa de amor E o que eu quero é cantar ao Deus que me salvou Exaltado em sua glória, me perder na adoração Mas não só de palavras, vive a minha adoração Vou demonstrar com a minha vida, toda a minha devoção É que eu sou livre É que eu sou livre Livre, 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 livre Eu sou livre É que eu sou livre Livre, livre, livre Eu sou livre Livre, livre, livre Livre, livre, livre Livre, 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 livre Mas quantas feiras já passaram risco e tudo assim fez novo Se alguém está em Cristo, toda criatura é É que eu sou livre, livre Se alguém está em Cristo, toda criatura é